Olá pessoal, eu sou o Marcelo Martinez e hoje eu vou mostrar mais um vídeo dos pistolinhas de duchinha higiênica. Uma pistolinha da Deca que às vezes dá problema na trava e ela fica vazando direto e você tem como resolver sem precisar trocar a ducha. Não esqueça de se inscrever no canal para dar uma ajuda para divulgar. Deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos lá? Essa é a pistolinha da Deca. Aqui tem o gatilho e isso aqui é uma trava do gatilho. Essa trava serve para você, conforme aperta o gatilho, segura a trava e vai travar a duchinha ligada direto. Quando você quer desligar, destravar, apertou aqui, soltou e já destrava. Acontece muito dessa pistolinha cair no chão e quebrar essa trava. Aí o que acontece quando quebra a trava? Ela trava com a pistola aberta e às vezes fica atrapalhando aqui e fica pingando, fica vazando. Aí muita gente às vezes compra outra pistolinha dessa só porque quebrou essa trava. Aí gasta uma grana. Só que tem como aproveitar essa ducha com a trava quebrada. Só não vai ficar travado aqui direto, que pouca gente usa isso. Mas tem como resolver. Aqui você vai tirar essa parte aqui, essa parte pretinha, tem uma rosca. Soltou aqui. Aqui é só uma borrachinha aqui, só pressão. Soltou essa peça também. Puxou aqui, você já tira essa trava. A trava quebrada ela fica atrapalhando. Aqui tem uma molinha você tira também. Ao invés de ficar com a pistolinha assim, aparecendo esse buraco. Todo mundo vai ver que tá quebrado, que tá feio. Você pega aqui ó, gira para baixo, que aí ficou para baixo aqui e agora em cima ficou mais bonitinho. Coloca de volta, rosqueia aqui. E sua ducha vai funcionar normalmente. Você não precisa comprar uma nova. Agora aqui ó, apertou, vai funcionar sem precisar comprar outra, só não vai travar. Outra coisa que acontece às vezes na ducha, com vazamento, é quando cai alguma sujeira aqui dentro. Primeira coisa que você pode fazer, para ver se tem alguma sujeira ou se realmente há algum defeito da ducha, tirar essa tampinha aqui. Que aí aqui dentro você vai ver se tem alguma sujeira. Se tiver limpo, provavelmente pode não ser sujeira. Mas se você já abrir, já dá de cara com algum fiapo, alguma peça aqui, aí possivelmente é porque caiu alguma coisa e travou a navegação. Então, aí aqui a gente já pode olhar aqui por dentro, aqui tem um sextavado que a gente vai encaixar uma chave e vai soltar essa peça aqui. Aqui é o reparo da ducha. Soltei. Tem essa molinha. E tem a parte aqui da vedação, ó. E essa parte aqui. Então, você vai verificar se essa borrachinha está gasta ou se de repente tem alguma coisa atrapalhando aqui. Às vezes tem uma sujeirinha aqui que impede que essa borracha encoste direto lá embaixo na sede da duchinha. Aí fica dando passagem de água. Tirando isso, você pode dar um jato aqui de água com a própria torneira, que aí se tiver alguma sujeirinha vai sair, vai limpar. E depois você vai encaixar novamente aqui. Encaixa aqui dentro. Vai encaixar a mola ali dentro. E agora a gente vai rosquear de volta. Vou pegar a chave aqui para dar o aperto. Prontinho. Montada de novo a ducha. E com acabamento aqui em cima. Mais bonito. Ficou para baixo o corte da trava. E você consegue recuperar a sua ducha. Obrigado por assistir mais um vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Dá um like para ajudar a divulgar o vídeo. Deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.